E na semana passada eu trouxe você na Kuki Cozinhas, o que aconteceu foi um verdadeiro sucesso. E todos trazendo de volta que isso aqui vai detonar de vender. Olha que coisa mais prática, pra que colocar um montão de armário? Coloca esse armáriozinho, mas o outro de baixo colocou a roupa aqui, passou do lado de cá e pendurou. Não é bom demais? Pra você aqui na Kuki Cozinhas. Aliás, tudo com 15% de desconto, inclusive esse armário, Guilherme. Um armário todo skinny, modelo Sara. Por quanto? Dos 6, 294 reais. Já com 15% de desconto, 6 parcelas de 294 reais. Tudo em 6 vezes, tudo com 15% de desconto. Mas pra você que é um shopturiano, como eu digo carinhosamente, pra quem assiste o ShopTur, em 7 vezes. É isso? É isso aí. É da rua Teodoro Sampaio, 1.305 e o telefone? 282-9442. Kuki Cozinhas esperando você. Vem.